Fala seus papaficha, quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações Pra quem não me conhece, eu sou o Bico Gamer E se você é novo aqui no canal, vai se inscrever agora e deixar o teu like nesse vídeo, beleza? Galerinha, vamos jogar umas partidinhas aqui hoje Vamos tá jogando com o taco esquecido, o taco lendário esquecido do 8 bolas Paul, beleza? É um dos melhores tacos lendários que tem, só que ninguém joga com ele Tranquilo? Vamos jogar aqui em Burning Plates A meta de like pra esse vídeozinho aqui é 199 likes Então se você quiser dar uma moral, deixa o likezinho aí e comenta que horas que você tá assistindo esse vídeo, fechou? Ó, bora lá, pegamos o Pro Se liga mano, o nome do cara é uns bagulho meio zoado, beleza, nível 477 Vamos ver aqui, da Polônia Ó, o taco que eu tô falando pra vocês é o taco martelo de Thor, mano Minha bandeira tá Estados Unidos, cara, olha que sacanagem, mano O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo, cara? Galerinha, é o seguinte... Nossa, mas esse cara é meio aloprado É o seguinte, galera Eu tava fazendo uma livezinha, inclusive Quem quiser acompanhar as lives no meu outro canal O link do canal tá aqui na descrição É o segundo linkzinho da descrição, beleza? Nossa, meu bico, até o cuidado O pessoal falou Ô, bico, joga com o taco martelo de Thor, pô Ele é bom, deixa eu falar, pá Falei, beleza, então Vou jogar Eu joguei com o taco martelo de Thor E não é que é bom mesmo, cara? Então, mano Falei, vou gravar um videozinho Porque quase ninguém joga com esse taco Certo? E vale a pena gravar um videozinho com ele Falei, pô, beleza Então vou gravar, né, mano? E eu quero que vocês comentem aqui Se algum de vocês aí que tá assistindo Que tem os tacos lendários Se algum de vocês joga com o taco martelo de Thor, mano Eu acho muito difícil, entendeu? Pode ser que tenha um ou outro, né? Mas eu acho que é muito difícil, mano Achar alguém que joga com esse taco aqui Que a maioria joga com o arcanjo, o arconte Com o atlântida também, né? Tem bastante gente que joga com o taco atlântida O plasma Só que o martelo de Thor, mano Raramente você vê alguém jogando Então, deixa aqui nos comentários, certo? Se você joga com o taco martelo de Thor É um taco que é full de tudo Mira, tempo, giro, panca lá Só que é aquele esquema que Eu tô falando pra vocês, né? Quase ninguém, mano Quase ninguém usa Não sei qual que é o problema, cara Ó, vamos catar essa bolinha aqui Suave Que daí eu vou catar a roxinha depois Entendeu? Pan, catar a roxinha A verdinha E finaliza o jogo Certo? Só tem um problema, cara Deixa eu ver Pan, se eu catar isso aqui Pan, se eu quero lá Será, mano? Que vai dar zica se eu fizer isso aqui Eu vou fazer assim, ó Vou pôr esse efeito aqui Pra bolinha bater E subir Entendeu? Pra mim poder pegar a verdinha Meio que na reta, ó Se não, cara Eu ia me lascar Eu ia de branca Que eu tô ligado Tô ligado que eu ia me complicar Então, já cata essa aqui de boa Certo? Suavão aqui, ó Dá uma... É Quase travou, né? Quase travou Aqui eu que... Errei os efeitos, mano Então, ó Pan, um, um Pan aqui Mais um pouquinho aqui Acho que vai Mais um tiquinho Aqui, ó Tum Boa Nossa, mano Nem sacolidiu É isso Então, galera O taco martelo de torno Na minha opinião É um dos melhores Só que, cara É Dificilmente Você vai ver alguém Jogando com esse taco aqui Em Berlim Em Roma Qualquer mesa que for Vocês podem contar De dez partidas Que vocês entrarem Se vocês acharem Um Jogando com o taco Martelo de torno É muito, mano Porque, ó A partida passada Eu nem vi que taco Que o cara tava Mas não era o martelo de torno Esse daqui Tá jogando com o taco Atlântida Vamos ver se ele tem O martelo de torno Vamos ver Ó Ele tem aqui, ó Tá nível 2 Certo? Só que É Ele deve estar usando o Atlântida Porque o Atlântida dele Tá nível 3, né? Mas sei lá, mano Parece que os caras Têm um super conceito Com esse martelo de torno Aqui, ó Olha só Que tacadinha mais feia Certo Pegamos o Altamash Altamash Nível 3, 5, 9 Vamos ver a porcentagem 51% Certo Ele pegou as listradinhas Pã Aquela azulzinha dele Ainda passa Teve sorte, né? Que aquela azulzinha dele Passou, mano O que que ele vai fazer? Eu acho Eu acho que ele vai tentar Catar verdinho Num telefone Porque essa verde dele Tá chata de matar, cara Mais chata Que todas as chatas Ó Isso mesmo Daí deixa eu ver Qual mais Ele tem azulzinha Pã Isso aqui Lá Pã Vai Ah, mano Ainda passa Ele tem a roxinha Que ele vai matar no meio, né? Suze Roxinha no meio Pã Vai pegar verdinha É, não sei, cara O jogo Tipo assim Parece que não tá tão difícil Mas ele pode se complicar Entendeu? Pode ser que o nosso amigo Indiano Se complique, mano Deixa eu ouvir, cara Tem quantos anéis em Tem 16 anéis Em Mumbai Caraca, mano É muito anéis Tá jogando só na manhã do gato Vai pegar a azulzinha Será? Se eu fosse É, não sei, mano Vamos ver Eu pegaria a azul Porque pelo menos Ele conseguiria pegar a verde Depois E a roxinha Se ele pegar a roxa No meio Ele já se lasca Eu acho que ele não vai conseguir Pegar mais nenhuma bolinha Depois Mas, né? Vamos torcer Para que ele pegue a roxinha Marcou para pegar a verde, cara Esse cara aqui Tá meio aloprado, galera Sei lá Em bolinha Bem, bem Beleza Vou catar minha verdinha aqui já Certo, ó Pan Sussi Catamos essa de boca Catamos de ouve Essa roxinha Tá chata, mano Então eu vou catar ela Num telefone Lá no outro canto Ó Pan Aqui mesmo Entendeu? Por quê, mano? Que assim, né? Quase estraguei meu jogo Bico Joga certo Bico O que você tá O que você tá fazendo aí, cara? Joga certo essa bagaça Ó Vou jogar aqui na manha do gato Entendeu? Pan Sussi Agora eu pego a amarelinha De boa Azulzinha E a laranjada Entendeu? Não tem erro Pegamos essa aqui Certo? Azulzinha Laranjadinha Suavão na nave Pan A preta, mano Não passa de tabela Se ela passasse de tabela No meio Tava sussi Ainda mandava uma tabelinha, né? Tá bom Suave na nave Vamos catar aqui, ó Pan Você quer lá? Pá Joga na manhazinha E catar uma pretinha no meio Certo? O que que vocês acham, mano? O que que vocês estão achando Desse Desse Eu quase nem jogava Com esse taco aqui Entendeu? Eu comecei a jogar Com esse taco Na continha Seiscentos e onze Aqui, ó Como que eu tô pontuando Falando nisso? Vamos ver aqui Noventa e três milhões Beleza Aqui tá contando Como se eu fosse do Brasil Mas na partida Tava Estados Unidos Aqui no perfil Também O jogo pulgado, cara Nunca vi Vamos jogar mais uma Aqui em Berlim Bom, mano Eu tava nos Estados Unidos E voltei pro Brasil Eu faço Umas viagens Muito rápidas Um minuto Tô no Brasil Outro minuto Tô nos Estados Unidos Mano, é isso Pegamos o Mahamed Vamos ver o Mahamed Aqui Pan Paquistão Sussi Pegou o anel Ó Eu não sei se esses caras Não pegou o anel Do dia dos namorados Mano, eu não confio Nesses caras aqui Entendeu? Esses caras Tem que ter Alguma coisa errada Ó, suave A pretinha passa no meio Caso ele queira, né Pra ele pegar essa preta no meio Ele só teria que Tirar essa marronzinha listrada dali E pegar as bolinhas lisas Obviamente, né Mas Ele vai jogar com as bolinhas listradas Sussi Vamos ver o que ele vai aprontar aí, mano Pan de boinha na lagoinha Pan de boinha lá É, pra mim fica Nossa, cara Vai Os caras Os caras não vai de branca, né Galera Não tem como, cara Como que esse cara não foi de branca? Vai dar uma pancada Ah, bom Você queria dar uma pancada ali É, mas vai dar uma pancada aí, né Vai estragar Vai estragar ou melhorar o jogo todo Sei lá, mano Foi de branca É isso É isso, meu irmão É isso, mano Então o que a gente vai fazer? Vai coisar aqui, ó Igual eu falei O que que ele tinha que fazer? É só tirar a marronzinha Então vamos tentar Certo? Não vamos tirar Vamos tentar Tirar essa marronzinha daqui, ó Sussi Já tá bom Fechou A preta já passa no meio Pan de boa na lagoa Agora ferrou Ferrou, mano Por quê? Calma aí Aquela roxinha ali de baixo Ainda tem que é sussi, né Pan de boinha lá Eu acho que aqui, ó Mergulho duplo vai, cara Daí eu posso pegar Minha laranjadinha, entendeu? Isso, boa Só desceu muito Será que passa a laranjada? Eu acho que não vai passar, hein Vamos ver Passou Sussi Mas Deixa eu ver, mano Pan, catar isso aqui Vou catar essa A vermelha no meio Entendeu? E vou ter que deixar a laranjadinha Por último, cara Vamos ver se vai dar Pra pegar a vermelha no meio, né Pan, beleza Vai dar Catar uma vermelhinha Depois A amarela E a laranjada Certo? Conferem, mano Vocês conferem? Vocês Concordam comigo? Vou jogar aqui bem na manha A bolinha já vai seguir mesmo Então Sussi Tá ligado? Jogamos aqui Pan Catar uma amarelinha De boa na lagoa Ai, mano Não faz isso, cara Vamos logo Pan Suavão Aqui, ó Catamos essa E agora A gente vai catar Essa bolinha Alaranjada Lá no canto Só que vai seguir Muito, né? Ferrou, mano O que a gente vai ter que fazer? Vou tentar Matar a preta Na Caçapa do meio Lá em cima É isso, mano Mudança de plano, galera De última hora Entendeu? É O que tem pra hoje É o que vai ser, mano Falei que ia matar no meio Só não falei Qual que é a sapa, né? Se é na de cima Não é de baixo Aqui mesmo Acho que aqui vai Feito Tem aqui pra bolinha Não subir Certo? Trêsinho Sussi Já é Elvis Presley, mano Então O taco martelo de Thor É um dos melhores Tacos lendários E o taco lendário Esquecido Doito balcou O que você acha Do taco lendário, mano? Desse martelo de Thor Bom? Tá aprovado Ou não tá aprovado? Deixa aqui nos comentários E comente também Se você joga com ele Sim ou não Fechou? É isso, mano Um grande abraço A todos vocês Se as bicudão E Pra quem é novo aqui no canal Sejam todos muito bem-vindos E O segundo link da descrição É o canal de live, hein? Dá uma passadinha lá Pra gente trocar aquela Aquela ideia da hora Na livezinha Fechou? Um grande abraço A todos E fui Valeu Um grande abraço